Muito bem, Salada Mista está no ar! Pois é, estamos no ar, chegando pra você que está aí do outro lado da televisão, porque o Salada Mista hoje está recheado de muita coisa legal, eu sempre falo isso. É normal, eu também sempre falo muito bem que o Salada Mista está no ar, está muito legal mesmo e agora vamos já soltar direto o Top 5 de hoje. Muito bem, o Top 5 de hoje vai estar bem legal, né? É verdade, o Top 5 de hoje nós vamos ver 5 das mais famosas boybands do mundo. Boyband é aquelas bandas formadas por rapazes. Exatamente, Backseat Boys, essas coisas todas. Que nem sempre são tão boys assim. Sempre tem um que dá uma escorregada no quiabo. Vamos ver então? Vamos ver. E é quinto lugar? Quinto lugar, olha, boyband famosa. Menudo! Menudo, menudo! Olha lá, ó. Ó, gravado no parque de diversão. Rick Martin, tá vendo, ó? Ah, é uma boyband que nem todos eram tão boys. É, é isso mesmo. Olha lá. Olha lá. Sabe quem fez a seleção do Top 5 de hoje, né? Seria. Com certeza. Olha lá, ó, até o carro é parecido com o dele, ó. Eu não posso falar que caiu o Jason, minha versão do carro. Tá aí, então, menudo. Formado em 1977 em Porto Rico, foi a maior boyband, né? Boyband, o que foi? Boyband, é. Boyband. Boyband. É latina, né? Não fez tanto sucesso nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido. Mesmo assim, vendeu mais de 40 milhões de cópias. Durou de 1977 até 97, com várias formações diferentes. É, mas o mais famoso deles foi, claro, o Rick Martin. É. E foi a época da formação mais famosa também. Eles, todo mundo usava faixinha, roupa colorida, tipo restarte. É, meu, é uma maravilha. Foi, foi. Foi, foi. Até hoje, na festa, todo mundo dança ao som de menudo. O som mesmo. Vamos pro quarto? Não, vamos pro quarto? Vamos. Não, não, não. Quarto lugar. Ah, quarto lugar. Vamos pro quarto lugar. Olha lá. New Kids on the Block. Nossa senhora, hein? Ah, mas eu acho que aí no Menudo foi mais famoso que o New Kids on the Block, hein? Pode ser, cara, que às vezes nos Estados Unidos não foi, né? Pode ser, pode ser. Foi que às vezes é americano. Mas aqui era um sucesso o New Kids on the Block, aí, ó. É. As roupas. New Kids on the Block, ó. New York tá vendo o som, hein? Sucessão. Ó, já é um estilo diferente do estilo dos menudos, que tava em quinto lugar, ó. Exatamente. É que a formação de 1984, né, é diferente, né? É, é um 10 anos depois. Step by step é o nome dessa música aí. Ah lá, step by step. Tá aí, ó. Você acabou de ver o New Kids on the Block, que foi formado em 1984. Era um quinteto norte-americano e foi um dos precursores do movimento da boy band. Lançou cinco álbuns e vendeu ao todo, olha só, 80, mais de 80 milhões de cópias. Ele acabou em 94, durou 10 anos, mas voltou ativa em 2007. Mas não foi o mesmo sucesso, claro, né? Não, não tá sendo, né? Não sei se ainda tá ativa, mas voltou ativa. Não, os caras voltam, fazem aquela, aquele revival. É que essas bandas têm um dono, né? Sim. Tem um cara que é dono na marca, dono na banda, e acaba, vou tentar resgatar esses devotos. E contrata mais cinco cantorzinhos pra fazer o troço. E não, e às vezes faz um revival só pra... Por exemplo, agora o Rouge, tá voltando o Rouge agora, em outubro, o Rouge voltou. Sim. Informação original. Não vai explodir quem nem explodiu, mas vai fazer um... Um movimento lá, só. Um movimento e depois para, é uma fase. E você, criança que tá assistindo aí, não tinha ensalado a tua mãe que ela ouvia isso, tá? Que você ouve hoje em dia de Bieber, e teus filhos já tinham ensalado o seu ouvido em dia de Bieber, tá? Exatamente. Então vamos continuar agora pro terceiro lugar, vai. Vamos ver. Nossa. Olha o Elias cantando, feliz. Olha aí, tem um velho na boy band, aliás. West Life. West Life. É, West Life. Você vê os garotão bonitos. É. Porque é justamente isso, a boy band, a ideia, a gente também tem. O cara pode até nem cantar muito, mas tem que ser bonito pra atrair a mulherada. Exatamente, né? Tanto que eles não tocam um instrumento nenhum, né? Só cantam, só cantam e dançam. Né? West Life, né? O famoso boy band do Reino Unido, não implacou nos Estados Unidos, mas mesmo assim, vendeu mais de 44 milhões de cópias, dentre os 10 álbuns que eles tiveram, né? Lançado que durou de 98 a 2012. Durou bastante até, né? Pois é, durou bastante. Você vê que nada fez sucesso nos Estados Unidos, de tudo que nós estamos falando aqui. Só nós gostamos desses grupos. Você viu? Menuzo fez sucesso nos Estados Unidos, West Life não fez sucesso nos Estados Unidos, não fez tanto sucesso. Só fez os dois, é bom ver. Mas agora nós vamos pro segundo lugar. Olha só, você sabe que banda é essa, quer ver? Nossa, N5. O N5 ainda veio depois do Backstreet Boys, não foi? É, veio depois do Backstreet Boys. Então já sabeu que é o primeiro lugar, né? Tem, claro. Aí, a Justin Timberlake tem o N5. Depois foi fazer filme. Esse clipe foi um bom sucesso. Foi. Mas só lembrando que os trapalhões já fizeram uma vinheta assim. É, eles controlavam eles mesmos no... Ah, é verdade, na abertura. É. Como é que você tem aquela morena ali? Tudo igual, deve ter morrido. Não, dá essa morena aí. Ah, deve estar cheia de plástica. Deve ter se matado já com overdose. Tá aí, ó, N5. N5, que foi uma das maiores boy bands dos anos 90. Durou apenas sete anos e vendeu mais de 55 milhões de cópias. Meu, é muito pra época. É muito, hein? Apesar de ter lançado apenas só três álbuns. Apenas só três álbuns? Não, só lançou três álbuns. Acabou no ano de 2002, pra Justin Timberlake lançar a carreira solo. Tá aí, você vê só, né? Justin Timberlake tá aí, famoso. Tá fazendo sucesso. Fazendo sucesso bastante, né? É sempre assim, o cara começa em grupo, pode depois sair sozinho. Ele teve no Rock in Rio de ano? Rock in Rio, não sei. Ele teve no passado, não acompanha Rock in Rio de Janeiro. Não, eu também não. Eu não sei se entende. Falou em Rock, eu não ligo. Agora, sem me perguntar qual a atração nova que tem na Disney, eu te falo tudo. Bom, vamos pro primeiro lugar, então? Ai, que dúvida. Qual será o primeiro lugar? Ai, que dúvida. Vai, solta aí. Ah, até eu sabia dançar essa música. Eu sabia, eu fazia... Você vai fazer ali na frente, daqui a pouquinho. Não, 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 eu não lembro mais. Eu fazia... Não, não, lembra aí. Eu fazia... A Luziana, minha amiga, que hoje tá casada com filha, ela tinha uma boy band, ela tinha um grupo de dança. E aí, a primeira coreografia era do Backstreet Boys. Tinha uma hora que deitava no chão, fazia um negócio. Tá, assista aí que você vai fazer daqui a pouquinho. Não, eu não sei. O Nick. O Nick. O Nick. Todo mundo tinha filmes do Nick. Ai, ai, ai. Eles voltaram, né? É, mas fizeram só um ano, né? Ah, é, aquele negócio. É um revival e já... A Spice Girls também fizeram uma brincadeira também, né? Só pra... Agradar alguns fãs que sobraram. Não, olha as regatas. Também não é tudo boy aí nessa banda, né? É, não. Tem uns três aí que não é, né? É. E tem dois que a gente desconfia. E a gente já falava pra nossas amigas. Olha, elas... Não! Olha lá, ó. Tá aí, ó. Backstreet Boys. Tá aí o Backstreet Boys, considerado a maior body band, né? Body band, né? Boy band. Boy band. Boy band. Mulher do carneiro. É. Desde as décadas de 90, 2000. Lançaram oito álbuns e vendeu mais de 135 milhões de cópias. A banda foi formada em 1993 e se separou em 2002, né? Dois anos depois, voltaram à ativa, mas sem muito grande sucesso. Não deu muito certo. É só aquele revival. Agora, agora eu estou sentindo falta das boy bands brasileiras. Eu vou fazer uma das boy bands brasileiras, então. Sim. Tiveram várias aí, ó. Dominó, Polegar, Bros, Twister. Meu, teve de tudo aí. Então, a gente ainda vai lembrar. E tudo o quê? Da hora, Gugu, né? É, a Dominó, Polegar, a Promoarte, que era a empresa do Gugu, cuidava das boy bands porque fazia muito sucesso. Não, imagina isso aí, então, que é o jeito que o Gugu cuidava deles. Não. Porque... Opa, dizem, meninada. Não, não, não. Vamos ganhar sorvete. Não, mas é porque aconteceu o seguinte. Vamos comer cachorro quente na dia. Tinha a caravana do Gugu. Caravana do Viva Noite, caravana do Sabadão. Então, o Gugu aproveitou pra ganhar dinheiro em cima disso. Perdi. Entendeu? E ganhou outras coisas.